O Tribunal de Justiça de Rondônia, buscando oferecer acesso à justiça para a população, mesmo diante da pandemia, lançou a ação Justiça Rápida Digital. O novo formato da Justiça Rápida Digital deverá acontecer em todo o estado de Rondônia. A triagem acontecerá entre os dias 8 de março até o dia 26. Os interessados em ingressar com a ação ou um pedido na justiça deverá entrar em contato pelo telefone de WhatsApp. Esse novo formato, Justiça Rápida Digital, está sendo iniciado agora. O objetivo é dar maior acesso às pessoas. Como que vai ser a escolha? É pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é simples o manuseio dele. No banner tem o número para facilitar os números que vai cuidar de cada tipo de ação. Mandou a mensagem se identificando, olha, eu quero entrar com determinado tipo de ação, na situação é essa, e mandar os documentos. Todos os interessados em fazer reclamações para a realização de audiências deverão enviar documentos pessoais e outros que comprovem o direito pleiteado. Mandou a mensagem, é só aguardar que vai ter um retorno. Pode demorar um pouquinho, por quê? É uma demanda estadual. Então, assim, não vai ser só aqui em Rolim, é essa outra questão de vantagem também. Vai ser em todo o estado, vai ser constante. Então, assim, mandou a mensagem, só aguardar que vai ter um retorno, vai ser respondido. As triagens, elas vão ocorrer sempre nos primeiros 15 dias do mês, para que as audiências aconteçam na primeira semana de todo mês. Então, assim, diferente do que a gente tinha antes, Justiça Rápida, uma vez ou duas vezes por ano, agora a gente vai ter o ano todo, praticamente 24 horas, digamos assim. Outra questão, quando era no formato anterior, tinha só um dia de triagem, então, assim, às vezes a pessoa não poderia faltar no trabalho, naquele horário, para vir fazer o pedido. Agora não, ela tem essa vantagem, ela manda a mensagem e aí é só aguardar o retorno. As audiências, como eu disse, vai ser na primeira semana de todo mês.